Música Olá pessoal inscrito aqui no canal, o Santa Cruz PE Pernambuco Hoje pelo campeonato pernambucano sub-20, o Santa Cruz jogou com o Náutico no clássico das emoções e empatou em 1x1 O Santa Cruz saiu atrás do placar, mas conseguiu o empate ainda no primeiro tempo Vamos ver como foi a partida Mas antes pessoal, peço para quem ainda não foi inscrito no canal, que se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz Música 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 Música